Você está no Sabor de Casa! Ovos cozidos de uma maneira que você nunca viu! E eu começo cortando uma cebola em quadradinhos. Se você gosta de receita fácil e diferente, já clica aí no botão curtir e comente aí nos comentários. Eu amo receita fácil! Agora vamos fatiar meio pimentão. Já comentem aí nos comentários de qual cidade você está me assistindo, para que eu possa te mandar um grande abraço! E se é a primeira vez que você está vendo o vídeo do Sabor de Casa, comente aí nos comentários! É a primeira vez e vamos te mandar um super abraço! Na panela eu vou colocar aqui um fio de azeite E vou começar colocando a cebola e agora os pimentões Vou temperar com uma colher de chá de sal E agora é só mexer e deixar de refogar por mais ou menos um minuto Agora pessoal, nós vamos colocar rodelas de tomate E vamos tampar para o tomate refogar por mais ou menos um minuto também E olhem, aqui eu já coloquei as rodelas do tomate Agora eu vou virar o tomate para o outro lado Lembrando que se você ficar muito seco, vocês podem colocar uma colher de sopa de manteiga Para que o tomate possa cozinhar E agora é só colocar os ovos para baixo, dessa forma Vamos colocar um pouco de páprica doce Se você quiser pode colocar pimenta do reino também E para finalizar, vou finalizar com sete fatias de mussarela E agora é só tampar e deixar o quencho derreter Ah, vou colocar um pouco de orégano também Gente, e os nossos ovos cozidos já estão prontos Olha que delícia de receita Agora é só você se deliciar O gosto do pimentão, o tomate e o ovo fica realmente maravilhoso Olhem que delícia pessoal Uma receita simples, barata e que encanta qualquer pessoa Eu espero demais que vocês tenham gostado da receita de hoje Fiquem com Deus